Olha, que fadão! Mas sem graça que quarta-feira à tarde... Não, a gente vai ver de novo. Essa era a grande performance. Um dos maiores nomes da cultura pop dos últimos tempos, a ascensão dela, a Barbie Girl. Vocês botaram lá nos comentários, Ah, Jasmine, tem que assistir o filme pra contar pra gente. Gente, gente, veja, veja. Pô, se eu for assistir todos os filmes da Barbie pra fazer review, não tenho mais nada pra fazer na minha vida, não é assim que funciona. Por isso, a gente vai de mais um sem contexto de Barbie, porque eu confesso, eu acho muito mais divertido tentar adivinhar o que tá acontecendo do que de fato saber o que está acontecendo. Tenho certeza que em algum momento eu vou roubar algum plot que eu dei aqui pra fazer um filme novo da Barbie. Aí vocês vão falar, Ah, é Jasmine, né? Aí, Giovanna, o que eu faço? Pra que batalha de rap quando pode fazer batalha de magia? Fala pra mim, apesar de que a batalha... A Barbie... Apesar de que a Barbie numa batalha de rap, ela ia brilhar, eu tenho certeza, mano. Você é o Barbie fada. Se tem asa nas costas, é Barbie fada. Com certeza de que tem muitas outras fadas que adorariam namorar você. O que é isso? É um boy lixo? É um boy lixo, Gabi? Eu não sei se a gente ia assistir. Vagas abertas, tá? A Gabi nunca assistiu nada que eu preciso pra me contextualizar aqui. Você é muito responsável. É uma pessoa que precisa de aumento. Para trás! É a Sandia. Igualzinha a Sandia, ela. Rinha de heterotope. Preparar asas. Cara, os heterotopes são fada. Tá aí uma cena que é difícil de explicar pras pessoas. É uma fada heterotope. Olha! Que fadão! Voltou as asinhas de fora, a Sandi ficou em... Eita porra, como é que é embriagada. Nossa! Olha! Eu acima no meu ensino médio inteiro enquanto eu e menino fazia um pose. É exatamente assim, ô Giovana. Mas sem graça que quarta-feira à tarde... Não, a gente vai ver de novo. Essa era a grande performance. Em questão de tamanho, ele tá prejudicado. Mas dizem por aí que tamanho é documento, né? Que isso? Bota o fé nele. É isso? Era o único par de grampear que tínhamos. Par de grampear? Par de grampear significa que é príncipe em fada language? Que louca! Têm de costas um para o outro. E em cinco passos façam sua melhor... Tu é doido, é um duelo de fada hétero topo. Vamos fazer um ótimo trabalho refazendo você. O quê? Tu vai morrer. Foi isso que ela quis dizer. Desvia, desvia, desvia. Tá vendo o meu dedo? Mentira que ele vai meter a máscara do dedo, mano. Tá vendo só? É incrível, né? Mano, eu não tô acreditando que eu tô assistindo isso não, Giovana. Isso é só o seu outro dedo. Ó como ele é inteligente. Ele é muito mágico roxinho bonito. Joga logo a magia dele, idiota. Eu tô prendo o outro com os dedos. Ah, mas você não acha que isso parece assim? Magia? Como pode gostar mais desse humano? Ah, ele é humano? Aí a fada rosa se apaixonou pelo humano. Só que, na verdade, o fadão aí era apaixonado pela fada rosa. Já entendi. Inteligência pura. Temos aqui um caso clássico de o Gaston, que se apaixonou pela Bela. A Bela que se apaixonou pela criatura diferente. Desvendeu o mistério, Giovana. Porque ele não é um fado, né? Ele é um humano. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Cancela esse casamento e vamos voltar a ser como éramos. Isso! É isso, mano. Um caso clássico aqui é a Bela e a Fera, Ghost Fairy. Oi! Põe aí na legenda, tá? Joana. Feda, feda. A Bela e a Fera, versão fada. Eu amei, amei o Gaston Fadão. Eu sou sempre cheio de surpresa. Homem passa vergonha até no universo de Barbie. Não fui eu que falei, foi a equipe do Vale que botou aqui. Antes que falem que eu tô sendo homenfóbica. E com um toque de anti-homem. Não, não é verdade. Eu tenho até um pai que é homem. Não é verdade. Olha que delícia. E aí, uma serenatinha. Aí, ó. Só no blusinho. Oh yeah, oh yeah. A cara não podia ser mais leite com pera, né, mano? É aquele ditado. Vamos fazer o quê? Dois meninos criados por vó que a mãe passa as cuecas até os 47 anos. E eles tão metendo esse blusão rock'n'rollers aqui. Difícil de comprar. Mas a gente abraça, né, pelo entretenimento. Hey, rockers! Como é que elas podem ser tão bonitas assim? Cara, vou ter que dar um abraço a torcer aqui. É o empenho pra você cantar alguém. Literalmente cantando a Barbie, Gabi. Uma tão bonita. Uma tão bonita e a outra. E a outra me fita. Que isso? Uma tão bonita e a outra me fita? É um filme pra criança. Me fita! Ah, meu Deus! Ataca, Robert! Ataca! Morde o tornozelo desse... Opa laranja! Eles vão atacar esses dois, mano. Sabe muito bem que nada rima com laranja. Claro que rima. Tem que rima com laranja. Laranja. Toranja. Franja. Anja. É isso. Canja. Vai ser um estoura. Yes! Pô, finalmente! Isto é por ir embora sem se despedir. Olha que canalha! Ele tava... Então ele tem... Ele tem um romancezinho com a moça dubada. Ele foi paquerar as outras duas, né? Clientes. Achando que ela ia militar na cabeça dele, jogando água. Isso aí era pra mim. Tá me devendo uma. Profana! Eu vou ter que fazer a pergunta que as pessoas fazem pra mim e pra Thaísa. Que enche o saco. Mas assim, eu vou ter que fazer uma. Eles são gênios? Vamos, Alexa. Ah, essa é a Alexa. Toma! Eita, atingi um inocente. Isso, vai embora. Te livra de boa e lixo. É essa altura do campeonato? Vamos, galera, mulher! Não é possível. A gente sempre ganha as garotas. Não é possível. A gente sempre ganha as garotas. Pelo visto, não sempre, né? Acho que ainda não acabou. Acho que... Acho que elas deixaram isso de propósito. É o lenço da Rinite. Garotas são tão previsíveis. E eu sei bem disso. Nossa! É, você quer dizer, você é ceboso. Gente, como pode? Um desenho tá me irritando tanto. Como pode? Rapaz, eu queria tanto que tivesse... Olha, o vírus da gripe aí nesse lenço. Pra desfregar na fuça dele. É bom ver você também, Berto. Taca ali uma bica. Ah, acabou. Desumano. Bom, fiquei torcendo aqui, Gabi. Nossa Senhora. Ai, gente, mas é o ranço também, né? Tá vendo? A Barbie não tem um dia de paz. O filme, ele é só um retrato de décadas de história. Não há nada mais tóxico ou mortal. Gente, eu mudei algumas coisas no meu cenário. Vocês conseguem ver? Tem o Mickey dos 100 anos aqui, ó. Tem o Bruni. Isso aqui é a banana, minha cachorra. Porque ela tá de cabeça pra baixo. Peraí, pra ela não ficar tota. As elças! Tem várias elças. Ninguém quer saber, né? Levanta a cabeça, princesa. Senão a coroa cai. Tinha que ser europeu. Não vou aturar preconceitos aqui nesse canal, hein? Historically accurate. Mas esta coleção é o auge da minha carreira. Ela é francesa? É o auge da minha carreira. Se fala assim, é francesa. Quando eu fiz faculdade de francês, eu aprendi. É assim que você faz o sotaque, ó. É claro. O cabelo dela é styling. Eu a chamo de só recompensa. É desfile? É o França Fashion Week. Paris Fashion Week. França Fashion Week, mas não cheirei isso. Olha a sombra dela toda montada. No cabelinho ruivinho. Quando vocês menos esperarem, eu vou aparecer pra gravar vídeo com o cabelo pintado. Ai, Jasmine, não faz isso. Mano, precisa ir ver o joar da minha cara, pô. Tem que botar uma coisa ou outra. O que tu acha, Gabi? Platinado, roxo ou rosa? Roxo. Porra, que eu menos queria. Roxo? Tu acha que vai ficar bom? Tu acha que vai ficar bom? Roxo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Que isso? Ela tá com gases? Ela tá com gases. Ela tá com dor de barriga. Olha eu quando eu como leite. É assim, gente. Como leite. Quando eu ingiro leite em excesso... Pegasas. Jacqueline. Jacqueline. Estou sentindo o doce gosto do meu sucesso. Doce gosto do meu sucesso. Não é não, moça. É... É... Fezes. Mas porque o doce gosto do meu sucesso tem dor de chulé. Chulé? Pera, elas tão tudo fedendo? Elas tão enfeitiçadas, moça. Jacqueline. Elas tão enfeitiçadas pra feder? Que isso tem? Como é o nome daquele bicho que fede? Maria Fedida. Maria Fedida? Botaram Maria Fedida na roupa delas? Que nojo. Se encerram que não estava estável. Não. Elas disseram que o quê? Elas se encerram que não estava estável. Que não estava estável. Ah, isso é o Barbie Fadas. As fadas tão sabotando o desfile? Porque essa mulher roubou a ideia da Sanji no cabelo vermelho. Tenho certeza que eu acertei o plot. Fonte. Não foi preciso. Nossa, você desintegrando em fedor? Já tinha ouvido falar de roupa preste. Mas isso já é demais. Já tinha ouvido falar de roupa o quê? Já tinha ouvido falar de roupa preste. Roupa preste? Roupa preste? Ou roupa peste? Ou roupa... Já tinha ouvido falar de roupa preste? Roupa creste? Roupa creste. Você fala francês, realmente. Quando eu fiz faculdade de francês, eu aprendi. Olhei as fadas. A turminha atrapalhona. Menina, elas tão causando no desfile da moça. Certeza que a moça roubou a ideia da Barbie. Xerri, seja o que for, deve ser melhor do que isso aqui. Xerri. Vai todo mundo embora. O desfile dela vai ser uma merda. As outras vão se desintegrar em fedor. Se eu for enganada, voltem. Erra para ser minha obra prime. Erra para ser minha obra prime. Try again. Proteger. 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 Tá vendo que ela vai sabotar a Barbie? A Barbie tem as comparsas dela. A Barbie não anda sozinha, não. Eu vou dar na cara dela. Como treinar seu dragão. Inclusive, esse ano, vem aí a saga comentando todos os filmes da franquia Como Treinar Seu Dragão. Falei. Quem é esperto vai se inscrever. Quem é bobo vai deixar passar. Bem-vindos ao treino com dragões. Olha a Barbie do futuro. Você. É uma IA na cabeça dele. Barbie de Parada. O que eu falei? A Barbie dos robôs é a Barbie Star Wars. Quero me desculpar por colocar a missão em risco. Ele é vilão, certeza, gente. É um animal selvagem. Ele não é um animal selvagem. Vocês querem apostar quanto, mano? É o pet da Barbie. Ela se conectou com ele. E aí, o império quer... O império quer pegar o bichinho pra estudar, pra maltratar ele. Ela não vai deixar, mano. Ela é a Barbie. Vegana, vegana. Ela se conectou com ele. O império quer pegar o bichinho. Tenta convencê-lo disso. Vamos ver como é o bichinho. É um dinossauro? Ah, não. É um dragão. Vamos treinar seu dragão, perfeito. Toma aí. Tu não é o foda? É o Bibo. É o Bibo, Gabi? É o Bibo esse? É o mesmo bicho que o Bibo? Não. Eu sou o rei. O que? Tu é rei o quê? É o Bibo. É igualzinho o Bibo. É parente do Bibo, então. É da Bibo Family. Não, não tem como não ser, Giovana. Não, nada a ver, irmão. Morde. Morde a testa dele. Arranca a cabeça dele. Mano, é a versão dragoa do Bibo. Giovana, põe um do lado do outro. É idêntico. A Barbie é domadora demais de criaturas mágicas. Fala dela, mano. Nessa é a Barbie com a skin. Barbie magia domadora. Sei lá de onde eu tirei isso. A sua cabeça não tá mais entre a gente. O oráculo do... Porra, deram um jeito de meter aqui uma referência a Percy Jackson no vídeo da Barbie. Vem sempre. She's everywhere. O oráculo do Percy Jackson está diferente. Mais um da Barbie Fada. A Barbie Fada é uma franquia... Olha o Bibo. Agora é o Bibo. É, mas ele é igualzinho o dragão que a gente acabou de ver. Mas que não? Mano, ele é tipo uma digievolução do Bibo. É sim, Gabi. É igualzinho. Não. Um caranguejo na mão vale mais do que dois na concha. Não é um caranguejo, não, mano. É um sur... Ah, não. Pera, eu acho que essa é a estátua que meu amigo me ensinou que não é. Essa é a versão proibida para menores. A bafa. Ah... Aí, um homem de poucas palavras. O Bibo, mano. Tudo é lindo no amor e no baiacu. Tudo é lindo no amor e no baiacu. Foi ela que falou, não fui eu, mano. Tenta fazer uma rima agora. Não é impossível, né? É um pouco de... Tá brisadíssima essa... Que diabo é isso, mano? É um cisne? É um cisne ou um ganso? Não. O que é a diferença entre cisne e ganso, Gabi? É o tamanho do pescoço. Do mais longo para o mais curto. Primeiro o cisne, depois o ganso e por último o pato. Ah, entendi. Então o cisne, ele é pescoço do fodido. Ele é tipo a girafa da água. Depois vem o ganso e depois o pato. Em último lugar, o barreco. Que, pelo visto, deve ser assim o barreco. Vai tomar conta da sua vida! Entendi. Então essa aqui é uma gança. A gança da brisa. É um pouco de choral ganho. Desnorteadinha. Acho que eu vou fazer sanduíche de oráculo. Oxi. Eu já entendi tudo. Manda, parece que eles fizeram só um PNG do brinquedo e colocaram aqui, né? É muito brinquedo de propaganda, mano, isso daqui. Ela é uma Barbie fada. Só que a fada respira embaixo d'água, é isso? E sabendo vender, a gente compra. Cascuda, acho que você é a Delfine, o oráculo. Cascuda? Vai nos ajudar? Cascuda? Então ela não é um cisne, mano. É uma tartaruga, será? Claro que vou. Ela fala. A Cascuda fala. Ela é uma concha? O que eu acabei de ver? O que eu acabei de assistir? Eu não sei. Mano, a Cascuda, ela é uma tartaruga? Tu tá vendo? Ela tem um casco mesmo, Gabi. Mas ela não é uma tartaruga. É uma dragoa. Você é tipo um caracol. Caracol! É um caracol marinho. Existe? Olha aí, isso não existe. Feio que sou o cão. Muito bom, mano. Muito bom. A Barbie é muito profundo. Parabéns. Só que ela é mais profunda do que a nossa conexão. E pra provar, deixa um gostei nesse vídeo. Minha equipe me falou aqui no ponto que a Barbie tem aproximadamente 185.438 filmes. Então, a gente pode continuar fazendo sem contexto. Basta vocês falarem que sim. Por favor. Tá ouvindo? Um monte de gente assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal. Vamos parar com essa boca vergonha, isso aqui é uma casa de família. Não queria falar nada, mas assim, faltam menos de 200 mil inscritos pra um milhão. Eu não sei se eu tô pronta pra isso, mas eu sei que vocês estão. Então, assim, inscreva-se. Lafa, panqueca e banana dançando nas lives quando ninguém tá olhando. Eu vou explodir de fofura, será? Sim. Ih, tão cantando, gente. Ah, não! Essa é boa. Essa é aquela. Do nada, um peru na mesa. Porra, é uma... É a nossa live de Natal. Se a peru é Natal. Sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas. Olha aí, mano, eu sou muito eu e a Thaísa. Sério, na nossa geração. Sabe o final de Alma Gêmea, novela da Serena? Que aparece todas as vidas que ela e o menino se encontraram. Então, isso daqui sou eu e a Thaísa na nossa vida, lá nos anos de 1800. Quando ainda não existia live pra fazer, né? A gente fazia nossos shows assim. Que beijinho doce. Ai, meu Deus! Um pocinho! Ai, não! Nossa, mas vamos estragar uma alegria tão genuína. Em dois segundos, Giovanna, que ótimo. É um homem. Olha aí. Olha só. Tomando o nosso lugar. De nosso lugar, mano. Vocês que são péssimos, a gente canta muito melhor que vocês. O patati patatá dos anos de 1800. Os cachorrinhos, eu tô dando tudo deles ali, tá? A gente inventou as bailarinas do Faustão. Olha aí, diga lá. Tem abertura de voz, violou o Taylor Swift, né? Das antigas. Até o espelho. Ninguém se aguenta quando Jéssica e Thaísa somem no palco. É verdade. Simone Maraiala. Você nunca viu esse vídeo da Maria Braga? Não, Gabi. Não acredito, mano. Simone Maraiala. Por isso que acabou, mano. Por isso que acabou. Mas o Barb Sem Contexto não vai acabar. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.